Quando são 19 horas e 50 minutos começa a estrela e mirante. O mirante é o último colocado da tabela, tá lá na beira, porque o Sobradinho fez a parte dele, venceu o jogo dele, venceu o complexo. Sem complexo, rapaziada. Tem que vencer o jogo de vocês, hein? Olha no lance. O último colocado fora do G8 e o mirante é o último colocado até aqui. O empate não é bom pra ninguém. O empate não é bom pra ninguém. E pros dois, só a Vitória Interessa. Vamos lá, Marcos. Boa bola, limpia, queimando a grama. O Richard, a gente tá ali. Entendeu, Beto? Tudo bom? Aê, Barco. Tô zoando com a é, mano. Não tô com a patia, não. Certo, pô. Fica do hot well. Não boto, não. Mas, se quiser deixar uma cerveja na humildade pra mulher, recebo. Valeu. O que é isso? 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 O Gyaku Noronha. O Gyaku Noronha tá lá no chão. Cominou com categoria. Passou o pé sob a bola, se olhar do outro lado, tem jogo. Deu o gibre, bota pra trás, desarmado. Quando termina o primeiro tempo pra zero, o mirante, zero estrela...